Olá Carme, bom dia! Estamos mais uma vez aqui para apresentar o mais novo lançamento da Ecoplux Cosmetics, que é a plástica dos fios. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Euda, no salão Arabele, e ela vai fazer esse procedimento da plástica dos fios no cabelo da nossa modelo. O que ela vai fazer nesse cabelo? Ela vai estar trazendo recuperação fio a fio, dando estabilidade, dando maciez e um brilho mais duradouro. Hoje eu quero falar com você, meu colega profissional cabeleireiro. Você que ainda no seu salão não trabalha com a linha Ecoplux Cosmetics, procure um dos nossos representantes ainda hoje. A linha Ecoplux Cosmetics vai te dar uma garantia de um trabalho perfeito e também vai dar confiança à sua cliente. Eu, como cabeleireiro, trabalho há mais de três anos com a linha Ecoplux e eles te dão um acompanhamento técnico muito bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando, que sempre terá um técnico responsável para te orientar. O que vocês tiverem, vocês podem estar procurando, que sempre terá um técnico muito bom. Bem, está pronto o cabelo da nossa amiga Ana, né? E vocês podem ver que é um cabelo que está com luzes e o produto não desbotou esse cabelo. E ninguém melhor para falar do produto do que a profissional, Elda, que acabou de utilizá-lo. Na minha opinião, está provadíssimo, gostei. Hidratou o cabelo dela, ficou bonito e, por favor, venha conferir. É isso aí. Então, por quê? Com a Ecoplux, natural, exaltar a beleza dos seus cabelos.